o salve galera no canal prisioneiro 84 901 aí trazendo mais um bate-papo com vocês mano eu tava querendo trazer essas ideias já faz uns dias já mano é que é foda tem vez que dá um branco aí você acaba entrando com outras ideias né e acaba não trazendo essa essa fita foi mil graus mano ela é o seguinte foi uma confusão você tá ligado que nós tivemos isso foi na casa de detenção de São Paulo em 1991 na época tinha um companheiro meu de BO então é parceiro meu de BO só que ele não morava comigo na época na época nós morava a nossa família era o 13 o 15 e o 17 e do terceiro ele morou no 19 e você tá ligado que era o meio coletivo então era o o o 19 e e morou no 21 e que também era dos pessoal da zona sul um barraco do tal uma guila dos meninos né da zona sul né Reinaldo então os cara os cara da zona sul que a maioria até finado né E aí é o seguinte mano puta que pariu você ele tava morando no 19 e e aí ele teve uma discussão com os cara e aí ele pegou e foi morar no é e foi morar no 21 só que você vê ele discutiu com os cara e foi morar no 21 21 também era dos caras chegado eu chamei ele foi morar com nós aqui que é mas na época ele não quis ir morar com nós porque o que que acontece mano nós não tava tava toda hora nego no castigo mano confusão faca se pegar tutela que a faca os barracos nosso eles era conhecido lembra o barraco você tá ligado tá é o telaria do da do pavilhão né a faca para caramba então os caras terapia toda hora na blitz né e ele não queria morar comigo mas eu cheguei e falei pra ele vou morar comigo lá se é parceiro meu da roupa a gente tamo junto não vou morar ali e já foi uma se já discutiu com os cara eu já sabia que nem ia dar certo sei lá que o barracado dos mesmos caras certo só que mano ele deu uma puta de uma vacilada mano Nossa senhora de uma dançada e aí ele foi lá para o 21 no 21 e mantém um negão marca uma eu era pequeno perto do cara o cara é mó se pegar bonita uma pretão mano cara era grandão puta mano mas o cara era era gay o cara gostava sei lá tá ligado aí é o seguinte morou mano é o cara tava lá se pegar os caras moravam tudo junto aí esse cara pega pega você tá ligado e dá um bote um mano lá pegar aí pegou e deu um pegou né no negócio no as bolas no carro cara já olha aí mano e tal e porque lá lá na cadeia o seguinte morou mano moleque que moleque é o seguinte era um cara se pegado é que era gay porém você tá ligado ele não era feminado nem nada gostava você tá ligado então era um moleque mas já o mesmo tinha uns caras que era ladrão o pedrinho mesmo mesmo ele era moleque ele gostava tinha um cara lá que morava com ele lá com o cara copia ele se chama o cara era assaltante mano monstro monstro mesmo os caras que conheciam o cara cê tá ligado era só cara cabuloso mesmo que conhecia ele mano cê tá ligado então os caras todo mundo respeitava só que ele morava no lado e cê tá ligado lá com os caras o barraco era dele ninguém né pai ficava na dele lá as quadrilhas todo mundo gostava do mano pelos feitos que ele que ele tinha na rua né meu todo mundo respeitava achar aquele moleque então por isso que às vezes aquele existe aquela é moleque então uma moleque é o cara que gostava você tá ligado de idade dentro da cadeia né porém não era né um travesti nem nada chegaram mais mesmo assim tinha suas limitações dentro da cadeia que saber que era moleque falar você não ficar para lá não cola muito aqui mas por exemplo ele tinha um respeito e aí é o o seguinte morreu mano esse negão pegue você tá ligado pegaram os caras e deu um bochicho dentro da cela os caras começaram a discutir aí o cara já logo pá o cara chamou a cela e falou aí mano cara aqui ó eu pegar ele e tal e pá esse negão aí tá enrustido aqui no meio aí já era os caras já ixi mano não sei porque aí automaticamente ele não podia beber no mesmo copo você tá ligado com todo mundo e tal né puta mano você tá ligado aí os caras vai mudar e pá que não sei o que e tal já era e tal nós não quer você aqui não deram as madeira porque o negão mano fala para o seu cara não passar nem na porta direito cara gigantes que eu vou pegar esse cara vai ter que matar porque o cara reagir tamanho do cara né mas o cara pegou as coisas dele e foi para o pavilhão 5 aí tranca todo mundo os cara tá conversando tá mano aí meu parceiro pega é ele tentou dar um bote de mim também então tá os caras já hã você não falou nada mano putz já era o b.o.viu pro ladenho mano só que se entregar dele era um cara que assim ele não era um cara criminoso né na época ele era um piloto nosso e foi o piloto no nosso b.o.s tá ligado mas ele não era um cara infiltrado no crime né um cara até de quebrada mano entrou no b.o. de laranja né e nisso daí os cara puta queria embaçar no cara mano tá ligado porra cara eu vou falar um negócio para você mano eu daí só que aí os cara sabia que o cara era meu parceiro né então na hora que abriu se pegar nós já todo mundo da cela zona leste já vê uns mal lá de baixo também que era o borracha o betinho os caras segundo andar cara da faixão que corria com nós o zé você tá ligado os caras subiu tudo para ver qualquer as idéias né mano aí você tá ligado os caras ainda até que falou não mano aí tal né mano e porra né não tem uma experiência no crime aí normal e tal porque aí teve um mano que queria embaçar nele lá aí eu né mano eu comprei a treta falei então mas tá falando com o mano aí não pode porque não sei o que mas eu posso e é isso aí eu falei não mas é isso mesmo mas o papo pai então nós é nós que tava aí os caras tal calma aí para o clima tenso né detenção nessa época você não tá falando de 1991 tem uma super tenso mano pertence aí trocou a ideia ligado aí eu falo para o cara o cara fala assim mano vamos para a minha cela o cara muda lá para o 73 e dos caras também você sabe que era dos caras também mano você tá ligado eu falei puta que pariu hein aí eu ia e crever vamos lá para a cela lá e não então os mano pá ali eu vou lá para a cela dos caras e foi para cela dos caras puta que pariu aí rodou né já tá rodando que já foi para lá aí tal mas só que os mano lá onde que ele tá falando normal tal já era e tal tá ligado aí passar cê tá ligado negócio de um mês é só negócio de um mês mais ou menos que tá morando lá com os caras aí o mano pegou me chamou mano que morava lá na cela lá né que era o era até o tiguei se eu não me engano tiguei se eu moro de mim e falou assim nenê negócio é o seguinte mas eu passei lá o mano a gente boa para caramba você tá ligado é um cara humilde mas mano o negócio aí vai e vai dar cabeçada ela também porque porra tem isso que ele aí eu falei puta que pariu aí os manda a século montar esse cara para cá mas traz ele para cá porque tendo aqui a gente tá de olho é da quebrada seu parceiro de rua então não deu como a gente estranhar pegar mas aqui tá com nós aí fui lá tive que entrar na mente do cara mas já falei mano que eu tô falando você vai dar uma hora cabeçada você vai para lá no pavilhão cinco daqui a pouco né aí ele pega e fala assim para mim assim não tô tá bom vou comprar lá para a parcela junto com vocês eu falei pô demorou cara vambora aí pegou e mudou bateu a carta lá para o barato nossa semana já tava no pote junto com todo mundo no castigo mano caiu faca caiu cachaça eu lembro até hoje ele com as perninha dele lá lá na lá na cela porque tinha a cela no castigo dá para você subir na janela aí você põe a cabeça para fora e põe as pernas e ficava olhando lá para o mundão né puta que eu dei risada para o caramba eu falei nossa e creme te arrastei ele pôr você é foda aí ficava cantando é a mozinha é de quebrado é tipo não aí canta ele falou porra mano então mas aí ficou morando conosco nada que nós descemos aí porque assim nós tinha o 13 o 15 e 17 então vai a todo mundo do do e do 13 o castigo você não podia voltar para 13 mas aí nós dividia e a parte 15 e ia para 15 para 17 e do terceiro e às vezes um ou outro para outra cela ali nos companheiros mesmo até a polícia liberar o barraco para nós poder voltar para mudar e por exemplo eu mesmo já era ali da conexão então não mudava já ia para 17 eu ficava lá mesmo aí depois eu ia para 15 eu já ficava lá mesmo já ficava já nas próprias celas que são nossas celas mas geralmente alguns gostavam de voltar para a cela de novo e de repente e sempre a polícia a polícia que eu digo é o funcionário os funcionários eles abriam uma cela é com eles abriam a cela com triagem né com presos que acabaram de chegar então eles por exemplo foi todo mundo para o castigo eles interditava a nossa cela aí quando chegava a triagem né chegavam os presos do pavilhão 2 tudo aquele percurso né que é feito quando chegar na rua ali dentro e aí eu funcionaria lá tirava por exemplo punha 10 8 sempre punha menos para que outros presos se pegaram pudessem ir para cela também para pôr né meu o ritmo ali no barraco ali né para voltar então geralmente alguém dessas outras células nossa que poder podiam mudar eles mudavam já passei ele já falar para os dias de semana aqui assim assim e tal e pá para ficar bagunçado né ficar sempre no ritmo né e e era assim que funcionava as mudanças de cela mudança de cela na casa de detenção naquela época era batido a carta é você batia a carta tinha o dia específico da semana que você podia mudar né de cela para cela e quando nós descemos do castigo né aí a gente não podia voltar para aquela cela que nós saímos mas é né passava um mês dois meses mais ou menos conseguia bater a carta também vocês em cima da corrupçãozinha né do cigarro que dava lá para o KGB né que o KGB é o preso que trabalhava ali na na judiciária não o preso que trabalhava na carceragem né era o KGB que nós chamava né porém não significava que eles eram a cagueta né significava que eles moravam né eles trabalhavam com policia com funcionários né mano então não podia haver muitas coisas e a gente também não falávamos muitas coisas perto deles né mas eles traziam para nós muitas coisas que escolhiam como blitz né é esses baratos principalmente a noite né a noite era o tinha um plantão lá o plantão do senhor onde puta que pariu mano e o para trem olha o nome do cara mano para trem mano imagina o tamanho do bicho bicho mano o cara era gigante funcionário chegando lá com um cano de ferro mano que era o tamanho da moringa nossa assim quando eu pegasse era de pegar pesado hein só que ele trocava uma ideia também né mas quando o pá mesmo e os caras amassava sem dó né o funcionário era o plantão da rota o nome esse cara a noite cada um pião lá né a hora da noite todo mundo trancado tá quatro dando um pião e sorteando qual cela que eles iriam dar o canal prisão de noitenta e quatro vocês vão aí trazendo mais essas curiosidade aí da casa de detenção de São Paulo que foi implodida e agora construir um circo então já na casa de detenção de São Paulo para quem quer dar risada agora é só ir lá tem um circo lá né eu vou ser sincero para vocês eu não achei legal aquele circo eu achei que poderia até ter o circo mas a abertura também respeito daquela história que lá se encontra né porque se querendo ou não aquele espaço é o espaço onde existem muitas histórias no entanto que eu trago várias aqui para vocês aqui né escutarem muitos para rir e muitos para refletir né muitos para falar opa o barato tava louco então esse espaço deveria mas não é o que vimos né o estado tenta apagar né essas histórias coloca um círculo lá que é porque as pessoas que vão lá elas nem imagina que várias pessoas foram assassinada naquele espaço lá né essa é a realidade que ninguém quer escutar mas é isso canal prisioneiro oitenta e quatro nós e um aí trazendo mais um para vocês aí vou por seguido né para compensar esse tempo todo aí mas eu vou começar a trazer mais vídeos para você voltar lá para o meu diário né para rapá tá você tá ligado de olho lá tamo junto galera é nóis canal prisioneiro oitenta e quatro nós e um aí se não se inscreveu se inscreve se se inscreveu dá aquele like para nós se não te interessar pedala amigão deixa nós aqui para quem interessa tamo junto e é nóis que tá o que é juntas lá um e aí eu